Música 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 Aí ela foi de Mandarara pra casa Ela não tinha trazido trabalho no parque Aí hoje foi que Ela veio, porque Ela se conversou Aí ele atendeu E disse que ela já estava Tinha trazido trabalho no parque Só tinha delatado 2 cm Mas só que era pra guardar ou ir pra casa Quando aumentar essa ardor era para trazer, aí eu não fui para casa, estou aqui esperando, para voltar com ela lá dentro. Diz que só que na hora que ela estiver quase perto de ganhar que ela vai entrar, e aí a gente não sabe. E ela, né? Aí eu estou deixando ela aumentar uma ardor ali, ela já vomitou. Aí depois eu fui lá e falei, rapaz, vocês entraram agora, minha? Foi, era, não importa. Deixa eu dar mais algumas horas, porque vai ficar só fazendo o toque e mandando sair para fora. Eu acharia que ficaria ela lá dentro, né? Se está assim, aí eu estou aguardando aqui. Não adianta eu levar ela para casa desse jeito aí. Aí eu fico só rodando com ela aqui, aí quando ela senta ali.